O segundo ponto do Módulo 2 tem visto explorar, muito brevemente, as ameaças mais frequentes que sofre quem anda pela internet, quem tem um site na internet, quem administra um site na internet. É sabido que a generalidade dos portugueses estamos regular e diariamente online. A generalidade de nós diariamente interage com a internet. A questão não é só quantos estamos na internet, é hoje em dia e sobretudo o tempo que estamos na internet. Cada vez estamos mais tempo na internet e isso torna-nos mais sensíveis. E sobretudo esta presença na internet é uma presença relacionada com interação, com redes sociais. Cada vez mais estamos em redes sociais, diariamente estamos em redes sociais e portanto cada vez mais a nossa presença nas redes sociais é sensível. É sensível porque partilhamos informação, partilhamos os nossos dados pessoais. Foi noticiado recentemente uma grande violação de segurança no que respeita aos dados pessoais a partir do Facebook. É uma notícia pública que todos acompanhámos e que foi explorada por uma empresa comercial para fins que não eram aqueles para os quais o Facebook recolheu a informação. O Facebook em particular merece a nossa atenção porque é muito fácil abrir um perfil no Facebook, é muito fácil introduzir os nossos dados no Facebook e no momento seguinte está a nossa informação no Facebook. No Facebook como noutras. O Facebook é apenas a bandeira porque é aquele que está mais expandido, é aquele que tem mais utilizadores em todo o mundo. E além de mais porque toda a gente está no Facebook. Cada um de nós e sobretudo as figuras públicas que pretendem por essa via comunicar. Agora, onde está a informação que nós pomos no Facebook? Onde é guardada a informação que nós pomos no Facebook? Se fizermos uma pesquisa no Google descobrimos que o Facebook tem sede nos Estados Unidos. Mas não é nos Estados Unidos que está essa informação. Essa informação está expandida por todo o globo. Está expandida por servidores que estão em todo o globo. E em todo o globo há informação nossa. O que nos põe uma questão muito delicada. Qual é o país que tem jurisdição sobre essa informação? A quem podemos pedir responsabilidade pela informação que está guardada no Facebook? Será que sabemos onde ela está? Será que está na nuvem? Será que está localizada? Numa outra vertente. É noticiado que uma boa parte das empresas foi vítima já de cibercrime. Que tipo de cibercrime? Um primeiro nível de ameaça é aquele que tem que ver com o furto de identidade. O que é isso? É a nossa identificação digital. Ou dito de outra forma, o nosso nome de utilizador num determinado site ou no mail. E a nossa password é essa a nossa identificação digital. Um primeiro nível é o da captação dessa informação. Que depois pode ser utilizada para ser cedida à nossa conta. De mail ou bancária. E depois ser utilizada a nossa conta. Isso acontece, em geral, por via de mails fraudulentos. De mensagens que recebemos, que nos direcionam para sites, que por sua vez captam a nossa password. Um outro tipo de ameaça é aquilo que se convencionou chamar ransomware. Por ser malware, por serem programas informáticos que pedem o resgate. Normalmente, quando acontece assim, na generalidade das vezes, quando acontece assim, os nossos dados estão irremediavelmente perdidos. É muito raro conseguirem reaver-se esses dados. E mesmo pagando, com muita frequência, não se reavém esses dados. A generalidade das vezes, mesmo pagando, os nossos dados estão perdidos. Um outro nível de ameaça tem que ver com ataques informáticos puros. Como os de SQL, por exemplo. Os ataques de SQL Injection. Que são ataques que permitem ao atacante aceder ao nosso servidor. E por essa via, aos nossos dados. Que depois são revelados online. A revelação de dados é muito frequente. Foi noticiado recentemente com uma plataforma de transportes. que é muito conhecida, que tem dimensão global, que é Uber. Teve de pagar a Acres para que os dados dos utilizadores e dos próprios condutores de táxi não fossem revelados online. Não é só de empresas privadas que têm sido revelados dados. Têm sido revelados dados das instituições públicas e do próprio Estado. Esta revelação de dados, os dados em si mesmo, são o ouro que muitos dos bandidos informáticos perseguem. Porque dão-lhes rendimentos altíssimos. Tchau. 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 Tchau.